Hoje eu vou falar de três maneiras para você estabilizar a sua câmera. Fala pessoas, Gustavo Winter aqui. Hoje eu vou falar sobre três maneiras para você estabilizar a sua câmera, conseguir aqueles takes super, super suaves e fazer as melhores imagens possíveis. Essas são talvez as melhores maneiras de estabilizar a sua câmera e provavelmente as mais usadas hoje em dia. Então sem muita demora, vamos nessa. A primeira maneira e talvez uma das que não é a minha preferida, mas que é com certeza uma das melhores maneiras, é usando um Steadcam. O Steadcam, para quem não sabe, ele é um sistema de contrapeso, onde você coloca a sua câmera em uma ponta e coloca um contrapeso embaixo para ela ficar equilibrada. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das maneiras mais comuns de se estabilizar a câmera e eu acho que é muito boa, na verdade, ela é excelente, porque um dos grandes pontos positivos dele é que você não precisa de baterias, né? Você simplesmente põe a câmera ali, estabiliza ela e vai fazer as imagens que você está querendo. Um outro ponto muito positivo dela é que é muito versátil. Você pode fazer ele ficar de ponta cabeça, ficar para cima, tem várias opções. Se o operador de Steadcam for bom, você consegue fazer imagens ótimas e sempre muito boas. Agora, o principal ponto negativo do Steadcam e que pega muito para mim são dois. O primeiro é que para você usá-lo, você tem que balancear todo o Steadcam antes de usar. Então, você tem que colocar a sua câmera em cima dele, ficar fazendo testes, ver se está legal o contrapeso, se não está legal o contrapeso e ir mexendo até que a câmera esteja totalmente estável. Mas a partir do momento que ela ficou estável, você pode fazer as imagens. O problema é que demora um pouquinho esse processo e, às vezes, você não está com paciência, a cabeça para fazer isso, você só quer a câmera filmar. Acabou, pronto, acabou e faz as suas imagens. Outro ponto negativo é que ele fica realmente algo muito pesado. Imagina você pôr a sua câmera em cima disso, você tem que fazer o contrapeso dela com outro sistema. Então, vai ficando cada vez mais e mais pesado. E você usa apenas um braço para segurar o Steadcam. Então, eu acho que ele é uma boa opção. Se você for fazer uma viagem, sei lá, para os Alpes e você precisar fazer umas imagens super estáveis, é uma boa opção. Por quê? Você não vai precisar se preocupar com bateria. O que é diferente já do nosso segundo modo de estabilizar a câmera. A segunda maneira de você estabilizar a sua câmera é usando um gimbal eletrônico. Esse aqui é o Osmo. Ele é um gimbal eletrônico que já vem com uma câmera. Mas o que é o gimbal eletrônico? O gimbal eletrônico é justamente esse sistema de três eixos onde a câmera fica estabilizada eletronicamente. Ou seja, você tem que fazer um balanceamento da câmera nos gimbals eletrônicos maiores, como por exemplo o Beholder, o Icam, o Ronin, o Move Pro. Você tem que fazer uma estabilização como você faria no Steadcam. Você tem que colocar ali e ver se ela está bem equilibrada, bem balanceada. Mas, uma vez que você fez isso, é só você ligar ele que ele vai travar a câmera para ela não ficar mexendo. Diferente do Steadcam. O Steadcam, o que vai fazer a câmera ficar travada é justamente o seu braço e os seus movimentos. Como é que você anda com ele, como é que você mexe com ele. É uma opção muito legal, os gimbals eletrônicos. A única coisa que eu tenho contra eles é a bateria. É muito chato você ter que fazer isso aí e ficar preocupado com quantas baterias você vai levar. Se você vai para um lugar onde tem como carregar baterias. E tudo isso. Mas eles são muito bons, tem imagens perfeitas. Eu acho que tem até algumas que eu coloquei no vídeo que foi feita com o Osmo. E são muito bons, são excelentes. Ainda mais esse daqui, esse aqui é pequenininho, cabe na sua mochila. Em qualquer cantinho você leva com você e vai embora. A terceira e última maneira de estabilizar a câmera, e talvez a minha favorita, é um rig. Infelizmente eu não tenho um aqui para mostrar para vocês, porque o que eu tenho está sendo usado aqui agora. Para colocar toda a câmera, o microfone, tudo isso. Até podia fazer uma imagem depois disso. Mas por que eu gosto muito do rig, ou do shoulder rig, que é aquele lá que você põe no ombro e vai assim. Que é pesadíssimo, aliás. É bem pesado. Esse é um dos pontos negativos do rig. É que ele pode ser pesado, mas ele pode ser leve também, se você fazer um rig mais compacto. E esse é um dos grandes motivos que eu gosto do rig. Você pode colocar peças nele. Ele é um lego praticamente. Você pode colocar parafusos em volta dele, para colocar baterias a mais, para colocar um monitor. Qualquer coisa. É uma ferramenta muito versátil. Você pode colocar vários adereços, várias coisas que vão deixar a sua imagem melhor. É por isso que eu gosto do rig. Outra coisa que eu gosto muito do rig é que, diferente das outras duas modalidades, você não tem que estabilizar nada. Você põe a sua câmera, ligou, segurou, filmou. Entende? É claro que, se a gente for comparar as imagens, as imagens do rig são um pouco mais tremidas, entre aspas. Não é que elas são tremidas. É que elas têm uma cara mais de... Que foram feitas na mão. Que foi uma coisa meio segurando a câmera na mão. Enquanto os outros vão parecer que você colocou em um trilho, em um dolly e fez uma imagem em algo bem, 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 bem suave. Como se ela estivesse deslizando. O rig é um pouco diferente. Mas, eu acho que compensa, compensa. Claro que, em comparação, um Osmo é muito melhor você ter um Osmo e daí estar na sua mochila. Pequenininha, compacto. Mas, se eu quiser colocar a minha câmera grande, eu prefiro usar o rig. Acho muito mais fácil. Posso colocar coisas. Se eu tiver que tirar, trocar a bateria, descarregar o cartão, é super fácil de fazer. Por exemplo, no Steadcam eu teria que tirar, tirar tudo, colocar tudo de novo, recalibrar para ver se está tudo certo. Para daí começar a filmar de novo. Com o rig não. Com o rig eu tiro, descarrego, volto, pronto, acabou. Acho super prático. Essas são três maneiras para você estabilizar a sua câmera quando você for fazer uma filmagem. Claro que existem muitas outras. Você pode usar gruas, você pode usar dollys, você pode usar slider, você pode usar... Existem várias maneiras e cada pessoa gosta de fazer de um jeito. Essas são as maneiras que eu uso. E a que eu mais gosto é o rig, que eu acho que é super prático. Você não tem que ficar pensando em mais nada. Você põe a câmera, filma, pronto, acabou. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Gustavo Winter e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri